Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Confiança, confia no parceiro, confia no trabalho, confia no que vem sendo feito, é isso aí, vamos lá, obrigado a todo mundo. A gente tem que focar naquilo que a gente veio aqui fazer hoje à tarde, cara. Aquilo que a gente veio aqui hoje à tarde, pensa nisso. Vocês fizeram o campeonato inteira, rapaziada, é isso aí, é isso aí, nós, é isso aí, rapaziada, tá todo mundo preparado, tá todo mundo preparado, tá todo mundo preparado, tá todo mundo preparado. Porque se depender de mim, eu vou arrastar pra levar pra lá, rapaziada, e tem que ser assim, é esse o espírito, é vender caro, rapaziada. Tem gente pra ser substituído aí, depois tem o suplente que vai nos auxiliar aí depois, então mano, deixa tudo, cara, deixa tudo, dá o máximo, dá o máximo que a gente vai voltar aqui mais uma vez assim, ó, abraçado e comemorando aqui, cara, mais um objetivo traçado. Então, eu tenho certeza que a história de cada um aqui não se encerra por aqui, né, porque começou lá atrás, né, então nós estamos aqui hoje, eu vou te agradecendo, cara, né, desde quando nós viemos a nascer, né, hoje é dia de Páscoa, né, dia do nosso Salvador, Jesus Cristo, e eu tenho certeza que cada um está aqui hoje, porque ele já construiu essa história, então estamos aqui por merecimentos, né, então que hoje nós possamos fazer uma grande vitória, hoje o time do Rio Grande do Norte vai ser batido sobre nós, entendeu? Todo jogo, os caras vão vir, vão dificultar pra caralho, hoje os caras lá estão tendo um negócio a mais, né, vai dificultar assim pra cima de nós, mas, irmão, a qualidade que nós temos hoje, com a vontade, com a raça que nós temos cada jogo, os caras não vão nos superar não, não vamos separar a gente não, nós vamos ser maiores que eles, nós somos maiores que eles, então cada um de vocês pode dar o seu melhor, pra que hoje a gente possa sair com essa vitória. Amém. 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 de fio pro gol 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 Edu ABC Luiz Gustavo na cobrança da falta demorou demais e o zagueirão estreando, subiu testou pro fundo do gol comemora, se emociona olha o gol do ABC a bola cobrada pelo Léo Ceará e o zagueirão subiu, testando firme pro fundo do gol Luiz Gustavo um para o ABC zero para o Santa eu falei pouco antes da cobrança Rafael, se com bola rolando tá difícil a bola parada é uma opção Luiz Gustavo um a zero para o ABC é um a polícia tá ligada e a gangue a encerrou e na hora do combate ela se combateou gol a gangue chegou volta derrubou não encerrou fudeu já era pra ele não 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 fico feliz né poder estrear com gol isso é importantíssimo é enaltecer também a luta é difícil jogar aqui né o calor que tava o sol agora é descansar pensar no próximo jogo e tá pronto pra final é isso aí graças a Deus por nove meses aí de luta de trabalho vantagens o state camp todo esse tempo é isso né poder voltar aí voltar bem com a vitória só agradecer a Deus aí agora da segmento aí no trabalho é é é eu só matando o amarelo do que falei entrei pra contribuir a diferença é é é é graças a Deus velha estranha né graças a Deus por bem ou por mais é é vantagem pra casa na final vamos que vamos tchau 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 tchau